Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Fernando Barros, eu trabalho aqui na Votorantinha Energia e sou responsável pela área de tecnologia e inovação da empresa. E eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa visão sobre o futuro da energia. Só que antes de falar do futuro, eu gostaria de falar um pouquinho do presente. E para subsidiar essa jornada que nós vamos passar por esses próximos minutos, eu vou colocar vocês em uma imagem que mostra a distribuição do uso de energia no mundo. E vocês vão ver que o mundo consome energia mais ou menos da seguinte forma. Um terço de toda a energia do mundo é consumida no transporte, tanto na aviação quanto nos transportes rodoviários e aquáticos. O outro terço corresponde a todo o consumo energético da indústria, para uso em seus processos, transformação e geração dos seus produtos para os clientes finais. E o outro terço, um pouquinho mais que isso, é para o resto da cadeia mundial, incluindo residências, incluindo utilidades em geral, tratamento de água, iluminação pública, etc. Dito isso, é importante saber de onde vem toda essa energia que o mundo consome. E aqui nesse próximo slide, vocês vão ver que, basicamente, quase que 80% dessa energia, ela corresponde de fontes fósseis, não renováveis. Em resumo, o carvão, derivados de petróleo e gás natural. A soma desses três corresponde à maioria de todo o consumo energético, para uso tanto de transformação química quanto de transformação térmica. O que isso quer dizer? As empresas ou os consumidores usam isso para fazer aquecimento, para transformar processos químicos, para esquentar fornos e outros processos de geração industrial. E somente 20% dessa energia vem da eletricidade. E tratando de eletricidade, aqui na próxima imagem, vocês vão ver que, ainda assim, quase 70% da eletricidade provém, de novo, de combustíveis fósseis. E somente um terço dessa energia vem de fontes que nós podemos classificar como renováveis, ou seja, que não geram poluição, uma vez que ela é transformada em energia elétrica. Então, isso no mundo é uma situação que, até então, a gente tem convivido, mas vocês vão ver que o mundo está começando a ficar menos tolerante a isso. E aqui na próxima imagem, vocês vão ver qual a tendência de consumo dessa energia nos próximos anos. Um estudo feito por uma agência mundial, mostra que em 2050, o consumo de energia vai crescer cerca de 57%. Isso quer dizer que daqui a cerca de 35 anos, nós vamos ter que produzir 50% a mais de energia em relação ao período atual. Quer dizer que nós vamos ter que construir muitas usinas de geração de energia para atender essa necessidade da população. E de onde vai vir toda essa energia? Explicando de uma forma didática para vocês, eu vou mostrar qual é a cadeia de valor atual do setor elétrico. A energia vem originalmente do que chamamos de geração. O setor de geração é responsável pela produção dessa energia, seja através de água, seja através de queima de combustíveis, seja através de energias renováveis, transformando essa fonte primária em eletricidade. Essa energia é transportada pelo setor que nós chamamos de transmissão. Esse setor é composto de linhas de alta tensão elétrica que transportam essa energia das usinas até o destino final do seu consumo. Chegando nesse local, nós temos um terceiro setor que nós chamamos de distribuição de energia. Esse setor de distribuição é responsável em coletar a energia que vem da transmissão e distribuir individualmente para cada um dos seus consumidores, sejam eles residências ou comércios ou indústrias. Nesse papel, nós temos duas formas de comprar essa energia. A primeira, nós chamamos de mercado regulado, que é como você compra energia de forma compulsória, ou seja, a opção padrão, sem você precisar escolher, você é obrigado a comprar das distribuidoras. A outra opção, adotada a partir dos anos 90 no Brasil, é o mercado livre de energia, que você tem a opção de comprar diretamente dos geradores de energia sem utilização das distribuidoras. Você só paga para as distribuidoras o custo da sua infraestrutura, só que você precisa de um tamanho mínimo para poder ter esse direito. Então, não pode ser qualquer cidadão comum que tenha acesso à aquisição de energia diretamente pelos geradores. Bom, agora nós vamos falar de futuro. Entre as tendências mundiais, eu poderia classificar a primeira mais relevante nesse cenário todo, a gente classifica isso como descarbonização da matriz energética. O que quer dizer descarbonização? É a retirada, a troca dos combustíveis fósseis por fontes alternativas que não gerem poluição ao meio ambiente. Então, a relevância do impacto ambiental está sendo o principal fundamento de direcionamento da mudança dessa matriz energética. A pressão da sociedade, o aviso de vários especialistas ambientais, apesar de toda a polêmica a respeito do tema, há um certo consenso científico de que a forma que o homem está produzindo sua energia está impactando diretamente o meio ambiente através de emissão de gás carbônico na atmosfera. E através desse fato, as empresas, os setores organizados da sociedade e os governos estão tomando uma postura mais agressiva em relação a essa substituição dos combustíveis fósseis por fontes mais limpas. O segundo fator que leva em consideração é, por consequência, a redução do custo das fontes alternativas de geração de energia. Em específico, a energia eólica e a energia solar. No gráfico a seguir, eu mostro para vocês como tem sido a evolução dos preços dessa geração de energia através de quatro fontes alternativas. A gente chama de energia eólica gerada na Terra, a energia solar fotovoltaica, a energia eólica gerada no mar e a energia solar gerada através de concentradores. São quatro formas de tecnologia desenvolvidas na última década. Vocês podem ver que sempre de 2010 até o período atual, nós tivemos pelo menos 30% de redução no custo da fonte mais conservadora. Sendo que em destaque a energia solar apresenta uma redução de 70% do seu custo em relação a 2010. E essa tendência para o futuro é ainda de reduzir ainda mais. Quais as razões por trás disso? Primeiro, é o que eu mencionei anteriormente, é a pressão da sociedade organizada em busca de outras formas de gerar energia e, em consequência disso, gera uma segunda, que é o desenvolvimento da tecnologia motivada por essa demanda da sociedade. Isso tem feito o preço dessas energias cair drasticamente em função do ganho de escala. Então, guardem essas duas, que são as principais que vão levar a uma mudança do futuro da energia. Uma outra tendência que a gente pode falar dentro desse grupo de carbonização é formas de você gerar menos impacto ambiental com as tecnologias existentes. Um exemplo é a geração através de termoelétricas a gás natural. O gás natural é um combustível menos poluente do que o petróleo através de óleo ou de carvão. Porém, ele ainda gera um certo resíduo de gás carbônico na atmosfera. E uma forma que está sendo criada é o desenvolvimento de uma tecnologia de capturar esse gás carbônico da saída da geração de energia e colocá-lo em cavernas subterrâneas. A gente chama isso de captura de carbono. Isso pode, de forma progressiva, viabilizar a inserção das outras fontes enquanto não se desacopla a geração fóssil de forma total. E uma quarta tendência dentro desse grupo de descarbonização é a busca do setor industrial por formas diferentes de atender suas necessidades de energia térmica sem queimar combustíveis fósseis. Um exemplo é a utilização da biomassa que é, basicamente, geração de resíduos através de cavaco de madeira, lixo industrial, processamento de pneus ou outras fontes disponíveis na natureza que não derivem necessariamente do petróleo bruto. Isso pode gerar, além da economia de custos, uma limpeza do impacto da pegada de carbono que essas indústrias geram, sendo que elas estão sendo cobradas pela sociedade em busca de resultados e produtos mais sustentáveis. Uma segunda macro tendência é a disrupção tecnológica do mundo. O mundo está mudando muito rapidamente em função de alguns fatores que eu vou elencar agora para vocês. O primeiro é a disponibilidade, o acesso universal da informação através do acesso e o desenvolvimento da tecnologia, do processamento dos computadores. E também, em função disso, você tem um aumento da capacidade de processamento dessa informação de forma digital. Então, nomes como Internet das Coisas, Big Data, Data Analytics, Machine Learning vão ser mais e mais falados daqui para frente em função desse aumento da capacidade computacional do mundo. E, por consequência, da redução de custo e da universalização dessas tecnologias para as pessoas. A segunda tendência tem a ver com a preocupação crescente em segurança da informação em função desse aumento da digitalização. Então, fenômenos como criação de mecanismos baratos de troca de informação segura, como o blockchain, ou aumento de investimento das empresas em proteção contra o ciberterrorismo, são muito importantes de hoje em dia para evitar eventos que podem causar blackouts, paralisia da sociedade em função da falta de energia por conta de um ataque terrorista cibernético. O terceiro ponto, que vale a pena comentar, tem a ver com o desenvolvimento tecnológico do armazenamento de energia. Em específico, essa tecnologia vai viabilizar a eletrificação dos veículos, substituindo o uso de gasolina, óleo diesel e outros combustíveis que geram poluição para a atmosfera. Ao lugar disso, você vai poder alimentar seu carro ou seu caminhão diretamente com eletricidade. Isso vai criar, além de um novo mercado, vai criar um aumento do consumo energético através da eletricidade. E a quarta descoberta tecnológica que está sendo investida é o processo de fusão nuclear. Ao contrário da fissão nuclear que gera, além do impacto do armazenamento do resíduo radioativo, do combustível utilizado para sua geração, existe também o risco de explosão das usinas em função da altíssima pressão que é necessário criar dentro das usinas para poder gerar essa energia. Com a técnica de fusão nuclear, além de você não necessitar de combustível radioativo para gerar eletricidade, você não vai ter esse problema de explosão de usinas aumentando a segurança, abaixando o custo em função de você não necessitar um combustível tão perigoso e tantas medidas de segurança para você proteger a sua usina da sociedade, e ao mesmo tempo trazendo sustentabilidade à geração de energia, porque a fusão nuclear não gera nenhum resíduo de gás carbônico na atmosfera. O evento 3 que eu gostaria de destacar para vocês chama-se descentralização da geração de energia. E o que quer dizer isso? Os consumidores vão poder gerar sua própria energia. Em função das tendências anteriores, o barateamento do acesso às tecnologias de geração, principalmente energia solar, possibilitam que as pessoas e as empresas possam instalar em suas próprias casas, em seus próprios prédios, em suas próprias fábricas, usinas para consumo próprio de energia. Esse fenômeno é chamado mundialmente de prosumers, que é uma mistura de producers, que são os produtores de energia, com consumers, que são os consumidores. Então, a tendência é da universalização da geração de energia por causas próprias, sem depender do mecanismo regulado atualmente no mundo. Em função disso, essa convergência das tecnologias que eu mencionei anteriormente vão permitir que os consumidores possam trocar ou vender e comprar energia diretamente entre si, através do que chamamos de micro-redes de energia. Isso vai possibilitar uma desintermediação da cadeia de valor atual, podendo muito provavelmente quebrar o modelo atual de geração, transmissão e distribuição que eu comentei anteriormente. Isso vai causar um enorme impacto, se não feito de uma forma acordada entre as partes, pois existem empresas que já possuem direitos atuais de uso dessas infraestruturas para poder gerar receita e atender a sociedade. Então, essa conversa ainda vai resultar em muitas discussões ao longo dos próximos anos, mas é uma tendência irreversível. E o terceiro efeito da descentralização da geração de energia é a democratização da energia em áreas que hoje não são atendidas pelo setor público e pelas empresas, em função de estarem em lugares remotos, em função de não fazer sentido econômico para essas empresas atender a populações tão carentes que têm problemas de pagar pela sua conta de eletricidade. A inserção dessas tecnologias com a descentralização vai permitir que pessoas de baixa renda possam gerar a sua própria forma de gerar energia de um modo que seja possível de ser pago por eles. Isso vai acontecer bastante nos países emergentes, começando com Índia, China e, naturalmente, chegando ao Brasil nos próximos anos. Especificamente no Brasil, o que pode acontecer em função de tudo isso que eu falei no mundo? Eu destaco alguns fatores locais além daqueles que eu citei anteriormente. Em função das alterações climáticas do planeta, as nossas bacias hidrográficas estão ficando cada vez mais secas. E, ao contrário dos outros países, onde a primária forma de geração é através de combustíveis fósseis, no Brasil a gente usa a energia hidroelétrica. Mas, em função das secas, que aparentemente é uma tendência permanente, nós estamos perdendo capacidade de gerar essa energia e armazená-la por longos períodos, como fazíamos alguns anos atrás. Isso vai fazer com que temos que buscar formas alternativas de gerar energia, como eu mencionei anteriormente, através ou de térmicas a gás natural ou através de energias renováveis, como eólica e solar. Um segundo ponto específico do Brasil é que estamos passando por um processo de ajuste das regras do setor elétrico, em busca de um acesso mais universal e democrático do mercado livre de energia para todas as pessoas no longo prazo. Atualmente, como mencionei, você precisa ter um consumo mínimo para poder acessar o mercado livre. Então, você é obrigado a acompanhar das distribuidoras de energia. Como as distribuidoras de energia possuem contratos atrelados ao reajuste da inflação por períodos de longo prazo, como 20, 30 anos de concessão, a tendência do custo de energia é só subir através desse primeiro veículo. Então, o governo está buscando formas de baratear o acesso da energia para mais e mais pessoas através da livre competição entre os agentes. Dessa forma, o acesso ao mercado livre vai permitir que você, pessoa comum, possa escolher de quem comprar energia pelo período que você quiser e pelo preço que melhor lhe convier. E, inclusive, por que não, a fonte de energia que você queira que gere. Um terceiro ponto aqui no Brasil também tem a ver com as mudanças das regras do setor elétrico. O governo está buscando formas de dar valor adequado ao preço de energia em função do período que você está consumindo. O que isso quer dizer? Quando o Brasil consome mais energia, o preço de energia tem que ser mais caro. E vice-versa. Hoje, essas condições não são homogêneas, elas não ocorrem de forma como deveria acontecer em outros países. Então, a tendência é de que você tenha um preço de energia a cada hora do dia em função do consumo médio do país. E, naturalmente, o custo deve ser mais alto durante os períodos entre o meio-dia e as seis horas da tarde onde você tem a maior carga de energia derivada de ar-condicionado e uso de processos industriais e comerciais. Isso vai fazer com que abra diversas formas de fazer negócio diferentes das que se fazem atualmente. E é isso que eu vou mencionar no próximo slide. Os modelos de negócio que podem ser gerados através dessas mudanças do setor elétrico são basicamente os seguintes. Inicialmente, nós vemos um potencial que os investidores apliquem seu capital em usinas híbridas. O que são usinas híbridas? São uma mescla de mais de uma fonte de geração no mesmo local físico. Um exemplo para vocês. Eu posso ter uma usina hidroelétrica, sendo que na barragem dela, no seu lago, eu posso colocar simultaneamente uma planta solar flutuante compartilhando a subestação que transmite essa energia para as linhas de transmissão. Isso permite você balancear a variação da energia durante os períodos que você não possui água, sendo que você pode gerar através do sol. O mesmo exemplo se aplica para a eólica. Os períodos que não tiver vento, nós podemos inserir um parque solar para gerar energia durante os períodos do dia, onde o vento abaixa. Isso produz maior estabilidade para o sistema elétrico e maior previsibilidade para o atendimento da necessidade de consumo energético. Uma segunda tendência está relacionada à ampliação do leque de serviços de energia que as empresas podem oferecer tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. A base disso deriva da inteligência dos dados de consumo, que hoje não é tão transparente em função do limitado desenvolvimento tecnológico até os últimos anos. Com a queda do custo das tecnologias e o acesso mais democrático, vai ser possível a você, consumidor, medir como que você consome a sua energia ao longo do dia. Qual é o seu eletrodoméstico? Qual é o seu processo industrial, no caso de uma empresa? Isso pode ter formas de ser otimizado. Com a tendência anterior que eu citei da cobrança de preço por patamar de consumo médio no Brasil, vai fazer mais sentido você revisar seus processos industriais através de softwares de gestão que vão te indicar a melhor forma de fazer um processo ocorrer para evitar o pico de preço de energia do dia. Isso vai permitir também identificar de forma online eventuais deficiências dos seus processos que pode, através de uma leitura de longo prazo, analisar uma variabilidade do seu processo. A terceira viabilidade do negócio que a gente enxerga tem a ver com a sua própria geração energia como eu comentei anteriormente. As empresas estão buscando outras formas de gerar energia para os seus clientes que não sejam naturalmente através de grandes usinas. Vai ser possível logo mais e já está acontecendo em muitos casos você optar por comprar sua energia por um período determinado de uma usina própria na sua própria casa ou na casa do seu vizinho ou num terreno comunitário ou numa fazenda solar, por exemplo, o contrato dessa energia pode ser pós-pago ou seja, você consome e depois vê quanto custou a tarifa ou pré-pago ou seja, você determina o quanto você quer pagar naquele mês para não estourar o seu orçamento e você pode de forma online gerenciar o seu consumo para ver o que você pode fazer de melhor para evitar estourar essa cota no próximo mês. Uma última tendência que eu acredito muito é a desintermediação desse tratamento de comercialização da energia. Com o advento das ferramentas tecnológicas e do aumento da segurança da troca dessa informação e do barateamento do custo dessa segurança digital vai ser possível você unir as duas pontas entre consumidores e geradores. Também vai ser possível você gerar novas formas de energia através da união entre os investidores com os fornecedores e com os clientes tomadores dessa energia no longo prazo. Usinas vão poder ser viabilizadas de forma digital através de plataformas de construção de modelos de negócios de geração de energia. E por que não fazer operação 100% dessas usinas de forma remota sem necessidade física de presença de pessoas? Com a tecnologia de hoje é possível diagnosticar falhas é possível monitorar tendências é possível até fazer ajustes em componentes eletrônicos sem a necessidade de mobilizar recursos para o campo. Isso vai gerar uma economia de produtividade e por consequência uma redução de custo para a sociedade. Bom pessoal é isso que eu tinha para falar espero que isso sirva de subsídio para vocês pensarem como o mundo está mudando e como nós podemos surfar nessa mudança do mundo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.